E você que procura uma peça em mármore, você que agora no final do ano, tá, meu Deus do céu, eu quero terminar minha casa, porque a coisa mais gostosa é quando você levanta a sua casa, mas a hora do acabamento, então nem se fala, é retoque final, aí todo mundo quer caprichar, quer colocar mármore, quer colocar granito, e aqui na Tiga Mármore e Decorações você vai encontrar, o quê? Vai encontrar mármore, você vai encontrar granitos, a peça que você quiser eles vão desenvolver, e ainda tem os colocadores também, né, Tiga? Próvios. Você se responsabiliza pela obra toda. E a fabricação também é minha. Então é direitinho da jazida, aqui pra Tiga, que passa pra você consumidor final. Quer ver preço? Granito, a partir de quanto? R$ 23,00. Esse daí que ele tá mostrando a Santa Cecília e o outro é o branco? O branco saara na medida de 15 por 30. Esses dois, qualquer um dos dois, R$ 23,00 o metro quadrado? Justamente. Tá certo. E aqui, olha, você tem mármore também, esse é o crema marfio? Crema marfio espanhol. As medidas? Nas medidas de 20 por 30, 15 por 40 e 15 por 60. Quanto? R$ 69,00. Então, mármore a partir de R$ 69,00 você encontra aqui na Tiga, mármore e granito. Se você quer fazer uma soleira, também uma pia... Uma pia, uma lareira, o que for, eu faço. Ele faz em mármore ou granito, Tiga faz pra você. De segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 17h, o endereço é Avenida Paz de Barros, 1582 Moca, uma loja enorme com estacionamento na porta pra você. E o telefone de vocês, qual é? 6-9-65-9-8-7-7. Tiga, mármore e granito. Aproveite. Tiga, mármore e granito. Tiga, mármore e granito. Tiga, mármore e granito. Tiga, mármore e granito. Obrigado.